Vamos falar agora de economia e mercado financeiro. Estamos em contato com o Álvaro Bandeira, que é economista-chefe e sócio do Banco Digital Modal Mais. Álvaro, boa tarde. Oi, Denise, tudo bem? Pessoal, boa tarde. Álvaro, nós temos agora o mercado aqui até tranquilo, no mercado brasileiro, nós já estamos chegando no finalzinho do mês de junho. Semana passada foi uma semana de pressão, de muita volatilidade. Agora, Álvaro, falando em termos de perspectivas da economia, a gente tem visto muito sobe e desce do mercado financeiro em função dos números relacionados ao coronavírus, especialmente no exterior. Esse é um ponto, é o que pode acontecer e o que depende ainda da pandemia. Agora, a gente já tem, por outro lado, dados concretos de queda de atividade. Nós tivemos hoje o relatório Focus mostrando o mercado um pouco mais pessimista quanto ao tomo da economia este ano, prevendo agora uma queda do PIB de 6,54%. Eu queria saber como é que você avalia todo o andamento da economia brasileira e o que se pode esperar a partir do que foi visto até agora. Olha só, Denise, nós vamos ter certamente um segundo trimestre muito fraco, muito ruim, seja em termos de atividade, produção, vendas no varejo e todos os demais indicadores, exceto o de inflação, esse continua bem comportado, apesar de ter no curto prazo expandido um pouquinho. Vamos ter déficit primário, déficit nominal, todos eles muito fracos, todos eles muito perigosos, inclusive. O endividamento público subindo bastante, vai chegar a 95% do PIB facilmente no final do ano. Então, esses dados, de certa forma, já estão absorvidos pelos investidores e pelos preços dos ativos nesse momento. O grande diferencial fica por conta do exterior, como você falou, a flexibilização, o isolamento social começa a retroagir de novo, principalmente nos Estados Unidos, que tiveram recordes de contágio nesse último final de semana. Mas nós temos, do outro lado, uma vacina que começa a ser testada, aquela vacina, segundo o noticiário internacional, na China, que já foi testada em mais de mil pessoas, pessoas com 100% de eficácia, que se rebate contra essa expansão dessa segunda onda do Covid em alguns países que tentaram a abertura. Mas, não é o modo de ver, o diferencial, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, a liquidez do sistema financeiro, e aqui no Brasil especificamente, com taxas de juros nunca vistas de tão baixo nesse país, a busca por ativos de maior risco. Na semana passada, nós tivemos uma certa aversão ao risco por conta desse aumento do contágio e de óbitos do coronavírus, mas, tendo o fluxo, e é o que está acontecendo no mercado, realiza-se lucros de curto prazo, e, em seguida, o mercado volta a subir, que é o que a gente está vendo na sessão de hoje. Todos os dados da economia indicariam uma tendência mais fraca dos mercados, mas, fluxo de recursos existindo faz com que os mercados acabem subindo 1,3, 1,4, que é onde a Bolsa está girando no dia de hoje. Beleza. Agora, Álvaro, você falou dessa questão de contas públicas, e nós tivemos as contas do governo central com rombo de R$ 126,6 bilhões no mês de maio, recorde histórico, a gente pode esperar até mais recordes, já supera com folga, o que foi registrado durante todo o ano passado, que foi um saldo negativo em R$ 95 bilhões, e as projeções só pioram, porque é possível que o governo tenha que prorrogar auxílio emergencial, quer dizer, ele vai prorrogar, porque a dúvida agora é o tamanho, se continua igual ou não, outras despesas também, nós temos Brasília, por exemplo, querendo decretar estado de calamidade, pode receber mais dinheiro, até que ponto essa questão ligada especificamente às contas públicas pode acabar interferindo no mercado, porque desde sempre é uma grande preocupação quanto ao andamento da economia brasileira, com ou sem pandemia. Eu acho que os investidores, de certa forma, já estão esperando ali um desce primário da ordem de um trilhão de reais, ou muito perto disso, para cima ou para baixo. Quer dizer, na verdade, a preocupação está um pouco mais além do que isso, quer dizer, o que vai acontecer no pós-crise. E aí o Brasil tem uma experiência muito ruim de não fazermos o dever de casa, de não, depois que essa crise terminar, botar a economia no eixo de novo, controlar as despesas, ao invés de aumentar os impostos, acho que é sempre a coisa mais fácil que nós fizemos quase que a vida inteira nesse país. Tem um déficit de aumento imposto, no final das contas, acaba se pagando, ou pelo menos equilibrando dentro de um patamar ruim. Eu acho que esse tempo acabou. Com o nível de endividamento próximo, como eu falei, de 100%, com um déficit do tamanho que a gente provavelmente vai chegar no final do ano, não tem outra solução, senão fazer reformas, e reformas mais profundas do que nós estávamos projetando antes, no pré-crise, e o Brasil se ajustar, porque senão vai ficar muito complicado. O governo não tem potencial de investimentos, o Brasil precisa investir para crescer, o Brasil precisa se modernizar, e para isso precisa atrair capital externo. Como é que atrai capital externo? Com segurança jurídica para os investidores de longo prazo, agora mesmo nós tivemos o marco regulatório, o texto base do marco regulatório de saneamento, sendo aprovado na semana passada pelo Senado, precisa de outros marcos regulatórios, também importantes, e precisa fazer todas aquelas reformas. Se o Brasil mirar nessa tendência, ok, tudo bem, os investidores vão acabar respondendo com um certo diferencial de tempo, vão acabar respondendo positivamente. Se o Brasil continuar no que a gente tem feito ao longo de muitos anos, de manter as medidas anticíclicas funcionando por mais tempo além do desejado, e que essas mudanças de auxílio emergencial se perpetuem, certamente a gente vai acabar tendo problemas, e o Brasil vai parar de crescer, como o tempo não tem crescido em todos esses últimos anos. Agora, Álvaro, falando de dados negativos, nós tivemos há pouco a divulgação dos dados do Caged, eu não sei se deu até tempo de você ver, eu estou com esses números agora, houve o fechamento de 331,9 mil postos de trabalho, 332 mil arredondando, isso no mês de maio, foram os dados do Caged divulgados agora há pouco, e curiosamente houve uma melhora em relação ao primeiro mês de impacto mesmo negativo sobre mercados de trabalho, foram 902 mil cortes, em abril as demissões superaram as contratações, em 902 mil 841, então houve uma acomodação, você acha que isso gera uma expectativa um pouco melhor, ou o que está acontecendo na informalidade acaba confirmando aquelas projeções mais negativas quanto ao desemprego? Eu acho que a gente continua com a informalidade, a gente continua com carteira assim assinada, a qualidade de emprego no Brasil é muito fraca, muito baixa, e esses números surpreendem porque se esperava bem mais do que isso. Mas eu acho que é meramente episódico porque a gente ainda vai ter uma segunda onda, já que a gente ainda nem passou da primeira onda do Covid, a gente ainda vai ter uma segunda onda de demissão a partir dos próximos meses. Então eu acho que esses números vão continuar também muito frágeis, muito prejudiciais para a economia como um todo. É, aí para detalhar um pouquinho mais, as demissões chegaram a cair no período, registraram 1 milhão e 35 mil, recuo de 21% em relação a 1 milhão e 315 que foram registradas no mês de maio. A queda maior foi das contratações, que dá até para a gente imaginar que alguns setores muito específicos é que estão contratando agora, aqueles que saíram bem nessa situação toda de pandemia, mas não deixa de chamar a atenção. São poucos, é que são muito poucos os setores que saíram bem, certamente a economia ainda vai sofrer mais, a taxa de desemprego pela PNAD vai seguir aumentando, não tem jeito e a gente seguir com esse auxílio emergencial para quem exatamente precisa, isso aumenta todo o déficit público, mas nesse momento não tem muito jeito, é o que tem que ser feito. O problema, como eu disse, é o pós-crise, como é que nós vamos ajustar tudo o que foi feito para tentar mitigar, para tentar reduzir os impactos na economia pelo Covid-19 e depois ajustar, inclusive, todas as nossas contas, porque nós entramos nessa crise com uma situação bastante ruim, nós entramos com uma dívida pública de 75% do PIB, quando a média dos emergentes é menor que isso e nós entramos com nível de desemprego ainda elevado, então isso tudo vai ter que ser ajustado mais para frente, mas nesse momento é o que tem que ser feito, tem que ajudar as empresas, ajudar a população mais carente para depois tentar ajustar a economia, o risco está exatamente como é que nós vamos fazer esse ajuste lá na frente. Agora, Álvaro, para encerrarmos, não é uma coisa meio ilusória ou muito frágil você ter a sustentação da recuperação do mercado por um excesso de liquidez ou você acha que em determinado momento os próprios números da economia acabam sustentando essa recuperação? Eu acho que a gente teve um ajuste muito forte logo que começamos essa crise, nós tivemos algumas ações como as do setor aéreo caindo 85%, 70%. O mercado voltou a descobrir um ponto de equilíbrio por esse fluxo de recursos entrantes basicamente de investidores locais e não de investidores estrangeiros, já que o investidor estrangeiro já tirou 76, um pouco mais, bilhões nesse ano que passou nos mercados da Bovespa, especificamente, mas nós vamos ter que lidar com essa situação. Agora, ainda é cedo para se pensar em bolha. Eu já tenho ouvido muita gente falar não, mas se tem fluxo lá na frente vai ter uma bolha. Ok, lá na frente pode ser até que nós tenhamos uma bolha, mas o mercado vai ter que subir mais forte do que esse patamar onde ele está. Lembre-se que nós saímos com o índice Bovespa, nós entramos nessa crise com o índice Bovespa ali perto dos 120 mil pontos, 119 mil pontos, batemos em 61 mil pontos e agora nós estamos transitando ali pelos 94, 95 mil pontos, portanto, muito além da máxima já atingida enquanto outros mercados, como o Nasdaq, por exemplo, americano, já bateu recorde de pontuação na semana passada. Então, acho que a gente tem que aguardar um pouco mais se esse fluxo vai ser constante e liberar e assumir, absorver o volume de realização de lucro de curto prazo e mais na frente a gente tem que se preocupar com bolha. Perfeito, ouvimos aqui o Álvaro Bandeira que é economista, chefe e sócio do Banco Digital modalmais. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado.